E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo, agora pra mais um pós-jogo né rapaziada, porém de vitória e classificação pras quartas de final da Carabon Cup. Quem diria né rapaziada, batemos o City, não com tanta surpresa assim em tese, porque como o Guardiola disse há quase um mês né, ele iria pra esse jogo com o time reserva. E ele foi né, acho que de titular no primeiro tempo só o Phil Foden e o Stones né, eu não vou me lembrar direito agora, eu vi meio por cima a escalação. E a gente foi com o time meio titular também né, a gente deu uma mesclada. Eu achei interessante quando a gente entrou com o Van Der Veen na lateral esquerda, só pra dizer tá rapaziada, eu não consegui assistir o primeiro tempo do jogo né, porque enfim, horário de trabalho ainda. E foi interessante você colocar Dragozinho e Romero na zaga e o Van Der Veen na lateral esquerda. Ele jogou boa parte da sua carreira no Wolfsburg na lateral esquerda também, tem virtudes pra isso, mas infelizmente eu vi e ele acabou saindo lesionado né. Aí é uma baixa que pode ser muito importante né. Não que a gente tenha uma grande zaga né, mas o Van Der Veen é o melhor zagueiro, talvez do elenco junto com o Romero. Vamos ver né, a gravidade, acho que a gente vai saber a gravidade durante o restante dessa semana. Por ser pra não ser nada grave né, porque tem um grande jogo aí, domingo contra o Aston Villa pela Premier League. Cara, e time o Werner hein, quem diria, marcando o gol, marcando o primeiro gol. Eu não acreditei, quando eu vi né, no serviço, vi que ele marcou o gol, falei meu Deus, milagres acontecem. Mas depois também desencaralhou a perder gol né, na moral o Werner, não pode né, tem que ter uma constância né. O terceiro gol né, que poderia ter sido 3x0 né, foi um pecado aquela bola não ter entrado né. Lambeu a trave, que passe do Solanke também. Eu acho que dá pra gente destacar um pouco aqui o Solanke né, ele não vem marcando muitos gols recentemente. Mas cara, ele contribui muito né, pra equipe no setor de criação de jogada. Tá até surpreendendo, eu acho que tá surpreendendo a todos, porque a gente não via essa qualidade dele no passe lá no Burnham. O Malfala, ele era um atacante que finalizava muito mais, por isso que teve tantos gols como teve na temporada passada. Mas tá empolgando cara, ele tá jogando muito bem né. Dá uma dinâmica legal pra equipe, tá mostrando que é um jogador que tem qualidade no passe. E tá sendo muito importante pra gente ao longo das partidas, mesmo não fazendo gol né. Mas tem que ficar esse asterisco também no ataque. O tanto de gols que a gente perdeu, hoje que a gente podia ter matado o jogo, perdeu muito gol né. O do Richardson, meu Deus do céu. Entrou bem, deu uma dinâmica legal também, se movimentando bastante, amando o jogo. Muita raça né, isso não falta do Richardson, mas tem que aprender a finalizar um pouco melhor também né. Mesmo que seja com a perna esquerda. Ele finalizou em cima do Ortega no segundo tempo, não tem como. Sar também, outro jogador que a gente sempre tem que tá destacando aqui. Porque é um reserva, até o momento é um reserva da equipe. Mas, se eu não me engano, quatro gols até o momento, com a equipe até agora né. Tá se tornando um jogador que tá fazendo bastante gol, assim como o Bissumar. E cara, de aspectos é isso, não tem muito o que dizer desse jogo, porque não foi aquele Manchester City que se viesse contra a gente com os titulares, a história poderia ter sido completamente diferente né. Até se o Haaland entra, poderia ter sido completamente diferente. A verdade é que no segundo tempo eles dominaram. Podem não ter chegado com tanta organização, mas dominaram o segundo tempo e poderiam ter conseguido o empate né. Algumas vezes. Porque a gente não matou o jogo, teve as chances e não matou. O ataque tem que começar a finalizar um pouco melhor, senão isso vai causar muito problema ainda pra gente essa temporada. O começo da temporada o ataque tava horrível né, depois deu uma melhorada e agora tá começando a perder muitos gols de novo né. O ataque não tá fazendo tanto gol assim, que falta faz o som né. Mas cara, eu esperei até agora pra fazer o pós-jogo, mas vou ter que soltar, porque eu tava esperando sair o próximo time que a gente ia enfrentar. Pra já trazer aqui pra vocês no vídeo, mas não vai ter jeito, não saiu até agora. Agora quando eu for editar o vídeo, vai sair o adversário né, certeza. Mas rapaziada é isso, vamos aproveitar esse momento, vamos desfrutar da vitória e da classificação. Tamo nas quartas de final, pô, dois passos pra chegar na grande decisão né. Faltam três, faltam três e vamos lá né Tottenham. A única chance de título é a Carabon Cup e vamos com tudo. Mas vamos lá né Postercobro, tem que dar uma ressurgida na Premier League também, senão não tem como te defender né cara. Algo que tá sendo bem difícil. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau.